Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e hoje nós temos uma torta de frango super fácil de fazer e fica uma delícia Vamos lá para a receita rapidinho então Em uma panela ao fogo baixo você vai colocar um pouquinho de azeite ou óleo Daí vai adicionar meia cebola picadinha, se quiser pode colocar também um dente de alho picadinho E vai deixar refogando ali por um minuto Agora você adiciona também 300 gramas de frango cozido e já desfiado O peito de frango, tá? Você já cozinha, desfia ou compra daqueles congelados e aí coloca aí junto com a cebola Vamos colocar também meia xícara de chá de milho, ervilha e azeitona Agora você vai adicionar 3 colheres de sopa de molho de tomate pronto Vai misturar bem e então nós vamos temperar com um pouco de sal, pimenta do reino, tá? E outros temperos aí que você quiser a sua escolha Misture bem, sempre em fogo baixo e então você vai colocar meia xícara de chá de água Junte agora 2 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? E eu vou colocar também, gente, um pouquinho de creme de leite Eu coloquei aí 3 colheres de sopa de creme de leite É opcional, tá? Se você tiver aí, você coloca, vai deixar mais cremoso Mas se não tiver, não tem problema Agora misture bem, deixe ali cozinhando por uns 2 minutinhos até misturar bem o sabor ali Depois desliga o fogo e reserve Vamos fazer a massa Em uma travessa você vai colocar uma xícara de farinha Vai colocar também 1 quarto de xícara de óleo 1 ovo 1 xícara de chá de leite E meia colher de sopa de fermento em pó Você pode deixar também o fermento pra colocar no final, tá? Dessa vez eu coloquei ali junto já da massa E misturei com o fuê mesmo ou com uma colher, tá? Não precisa bater no liquidificador Assim que estiver tudo assim homogêneo, como está aí no vídeo Você tempera com uma pitada de sal E então você vai colocar metade da massa em uma forma pequena Untada e enfarinhada Feito isso, você vai distribuir sobre a massa o recheio que a gente já preparou antes Pra ficar ainda mais gostosa Eu gosto de colocar algumas colheradas ali de requeijão cremoso Também é opcional, tá? Fica a seu critério Gente, conta pra mim aí nos comentários Qual é a torta salgada que você mais gosta Eu gosto muito dessa de frango Mas eu gosto de atum também Deixa nos comentários que eu adoro saber Voltando aqui pra receita Você vai cobrir o recheio com o restante da massa, tá? E aí dá uma ajeitadinha Espalha com a colher direitinho Leve ao forno médio pré-aquecido até assar O tempo de forno pode variar de um forno para o outro Aqui em casa soa em 40 minutos Mas você tem que ficar de olho Assim que ela estiver douradinha desse jeito que eu estou mostrando Você já retira do forno E ela já está pronta pra servir Enquanto eu vou cortando aqui Você já deixa o seu like aí pra nós Se você ainda não é inscrito Faça agora sua inscrição aqui no canal E ative o sininho para não perder nada Olha só que delícia essa torta, gente Ela fica tão cremosa Tão macia Faz aí na sua casa pra família Que vai ser sucesso Essa foi a receita de hoje Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui E até a próxima receita